Isso é gauchão, Tchê! O melhor time do campeonato até aqui, o Grêmio, contra a segunda melhor campanha, o Juventude. E esta é uma decisão pra lá de democrática, onde os experientes e os garotos querem deixar as suas marcas. Carlos Eduardo, 19 anos, começa cedo, aos dois minutos, golaço, Grêmio 1 a 0. O veterano Tuta, 32 anos, não quer ficar de fora da festa. Márcio Azevedo bate o escanteio, o Esclen empata. Quando o Carlos Eduardo fica frente a frente com o experiente André, 34 anos, melhor pro garoto. Falha do goleiro, 2 a 1 Grêmio. O segundo tempo segue em alta velocidade, com o pé no acelerador, Cristiano, que empata de novo pro Juventude. E com tantas chances, era fácil prever, o placar não ficaria em 2 a 2. O que vem aí? Gol! O terceiro do Juventude sai dos pés de Da Silva. Eu tô muito satisfeito com o poder de reação do Juventude. Os nossos jogadores demonstraram que eles não se abatem, não. Patrício e Juliano acabam expulsos. E perdem o fim emocionante do jogo. Bruno Teles cruza. E não é que o experiente Tuta entra na fresta aos 46 minutos do segundo tempo? 3 a 3. É importante esse golzinho no finalzinho, pra dar tranquilidade no jogo de volta. 1, 2, 3. Trabalho por Juventude. 1, 2, 3.